O calendário de tramitação da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais já foi definido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a previsão é que uma audiência pública seja realizada no dia 19 de julho, segunda-feira, a partir das 15h. Conforme decisão conjunta dos membros das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, foi dado um prazo para a inscrição de entidades representativas que desejem se manifestar durante a audiência pública. Todos os segmentos têm até às 18h do dia 12 de julho para se cadastrar escrevendo para o e-mail coordenadoriadascomissões.gov.br. Para quem quiser acompanhar virtualmente, a audiência pública será transmitida ao vivo pela TVA e pela Rádio AL e também receberá ampla cobertura da Agência AL e das redes sociais do setor de comunicação do Parlamento. A� Atenção O que é isso?